Mas fala nerds, beleza? É o seguinte, tá aqui um material que eu estava devendo há muito tempo aqui no canal e eu fiz a leitura disso aqui há muitos meses, sei lá, talvez uns 4, 5 meses atrás Mas antes da gente começar esse videozinho, eu tenho que pedir aí pra você que ainda não é inscrito do canal Claro, se inscreva no canal, se curtiu o videozinho, deixa aquele like maroto pra fortalecer o trabalho aqui no YouTube O seu comentário é muito importante, então não feche o vídeo antes de deixá-lo aí embaixo Me siga no Instagram, que é o arroba o hater mais sincero e participe do sorteio Hellblazer, tá? O sorteio do inferno já foi realizado ontem, né? Dia 15, domingo A gente tem um ganhador que foi o Paulo Então eu quero agradecer a todos que participaram, mas não se preocupem A intenção do canal, a partir de agora, é termos sorteios todos os meses Então eu vou pedir muito a ajuda de vocês pra divulgarem o canal, pra deixarem o like, se inscreverem no canal e tudo mais Conheçam a loja parceira do canal, que é a T-Search Loja de camisetas geek e camisetas nerd Se você tá procurando uma camiseta de mangá, você vai achar lá Se você quer uma camiseta de quadrinhos, você vai achar cinema, série Mano, então é só vir aqui na descrição desse videozinho Que você vai encontrar o link direto pra conhecer a T-Search, tá? Bora pro vídeo É isso, nerds Esse videozinho aqui vai em especial pro amigo Sérgio Que sempre tá lá trocando uma ideia no Instagram E ele é uma das pessoas que muito me pediram um review desse material pra trazer isso aqui Ele, como um grande fã do Superman, queria muito ver esse material no canal Então, Sérgio, um abraço pra você Obrigado aí pela parceria, tá? Você é brother, então esse video vai dedicado a você E é o seguinte, nerds Essa aqui, sem dúvidas, é uma das melhores histórias do Azulão Posso afirmar isso porque isso aqui é emocionante do começo ao fim Tudo que tem o Superman envolvido aqui, mano, é foda E durante os eventos dessa edição, ao mesmo tempo na DC Comics Estava rolando esse evento aqui Que eu tenho em mãos a edição da Panini Que é a edição de Invasão Chega de Segredos Keith Given, Bill Mantle, Todd McFarlane Cara, eu particularmente gosto muito dessa história Embora eu ache essa edição da Panini incompleta demais Quando a gente fala que estava rolando um crossover dessa edição, o Exílio A Panini deixou de fora muitas coisas importantes Principalmente a ligação do Superman Tem muita coisa aqui Tem hora que o Superman some E fica um tempão fora E daí na história você não consegue entender porquê Nessa edição da Panini aqui Fica meio que uma lacuna em aberto Um vazio que você fica Cara, o que aconteceu com o Super? O que está rolando? O que está faltando aqui para complementar essa história? Para ficar redondinho, sabe? E é isso exatamente o ponto negativo dessa edição da Panini Sobre a qualidade, eu não tenho nada para reclamar Capa dura Eu acho que a Amazon que me enviou esse material aqui Nem me lembro mais o que rolou Mas enfim, né? Essa é uma edição que eu gosto bastante Como eu falei, seria interessante que a Panini tivesse feito alguns enxertos Ou algumas notas de rodapé Para que ela fosse mais interessante Bom, para isso a gente tem aqui Superman The Exile and Other Stories Omnibus Pois é, rapaz O Superman no espaço usando máscara de oxigênio O que está rolando? A gente já vai trocar uma ideia sobre isso Mas antes vamos falar um pouco sobre a edição em si Na verdade, exibir aqui a beleza dessa edição É um trabalho muito legal Da DC Comics Que eu gosto demais Essa capa é linda E, por exemplo, se você for procurar esse material na Amazon Nesse momento Ele tem uma outra capa E que, sinceramente, eu não gosto Eu não sei se a DC fez um novo print E daí mudaram a capa Ou se é só uma questão de colocarem a foto errado lá Sinceramente, não sei Mas quem que a gente tem aqui nessa brincadeira? Jerry Wardway Dan Jurgens Que mais tarde, anos depois Vai ser responsável pela morte Funeral, o retorno do Superman Que é um cara que eu gosto pra caramba Pra mim Dan Jurgens no Super Pelo menos aqui antigamente E a gente tem também o Roger Stern Então, cara Equipe muito consistente E o tal do Kerry Game Que esse aqui, pessoalmente, eu não conheço Então a gente tem aqui a Dust Cover A gente tem, diferente de alguns trabalhos da DC também Ilustrações aqui na capa Quando não vem tudo preto Pelo menos a gente fica muito feliz De vir dessa forma Então vamos lá Pra gente ter um melhor conhecimento Um melhor amadurecimento Sobre essas histórias aqui É importante a gente conhecer Algumas coisas do passado do Super Que rolaram principalmente Na fase do John Byrne Pois é A fase consequente do John Byrne É exatamente isso aqui E os eventos que acontecem aqui Vão culminar lá Com o Dan Jurgens Na morte O retorno do Superman A DC tá devendo muito Uma edição omnibus aí Do John Byrne E eu sinceramente não sei Porque isso não acontece Mas eu acho que Eu já sei mais ou menos Porque pra mim A DC ultimamente tem sido Editora de apenas um personagem Que é o Batman Eles têm deixado muito de lado O Superman E sinceramente não é uma coisa Que me agrada de jeito nenhum Acho muito ruim Quando isso acontece Mas é isso aí Pra vocês conhecerem Todas as histórias aqui Compiladas Na descrição do vídeo Está o link Pra você achar esse material Lá na Amazon E consequentemente Você vai conseguir Ver tudo que está Compilado aqui É uma edição De mais ou menos 950 páginas Tá? Bem parrudona Mas eu vou ser sincero A leitura disso aqui Cara Ela é muito fluida Ponto negativo Desse material aqui São exatamente Os personagens Secundários E eu sinceramente Não gosto Principalmente o Lex Luthor Eu acho Muito chato Muita encheção de saco Aqui o Lex Meu Deus do céu Mas consequentemente A gente tem Uma personagem Coadjuvante Que eu gosto bastante Que é exatamente A Matrix Que depois Mais tarde Vai se tornar A Supergirl Na verdade não é a cara Tá? Que ela morreu Após os eventos ali Durante os eventos Da Cris Nas Infinitas Terras E daí eles precisavam De uma Supergirl E foi exatamente A Matrix Que eles escolheram Pra transformar Novamente Na Supergirl Como que ela se transforma Na Supergirl A gente vai ficar Sabendo aqui Quando eu li pela primeira vez A morte O retorno do Superman E vi ali Eles chamarem A Supergirl De Matrix Cara Eu fiquei bastante Confuso Sinceramente Mas felizmente Isso aqui Explica bastante E também É um dos motivos Porque o Superman Decidiu se exilar Vocês estão vendo Aqui ó Ele tendo Algumas visões E tal Alguns pesadelos E são exatamente Aqueles três personagens O Zod A Faora E o outro personagem Que eu não lembro o nome Mas eles estavam presos Na zona negativa E o que acontece O Superman Foi obrigado a matá-los E sendo assim Ele ficou se sentindo Muito culpado Muito atormentado Tendo pesadelos Tendo visões Tendo dúvidas E até mesmo isso De alguma forma Conseguiu impactar Diretamente Na fonte Dos seus poderes E esse é exatamente O motivo Porque ele decide Se exilar Da Terra Porque ele Vendo O que ele fez Ele decide Se exilar Porque ele não Se considera Uma pessoa Totalmente Confiável Segura Porque ele tem Poder demais E ele pode Causar alguma Catástrofe A qualquer momento Porque ele está Muito perturbado Ele está tendo Dúvidas Da sua força Enfim Eu não vou Entregar aqui Tudo que rola Mas eu posso Dizer para vocês Que é extremamente Interessante E pois é Nessa mesma viagem Que o Superman Tive aí Anteriormente Ele chegou ali No planeta Da Matrix Foi nesse planeta Que ele acabou Meio que Adotando ela Porque O Zod e a sua Turminha do mal Ali Acabaram Exterminando O planeta Então ela Como única Sobrevivente Teve a opção De vir para a Terra E se refugiar Aqui como Se passando Por uma parente Dos Kent Então ela vive Ali em Smallville Com a Martha Com o Jonathan Kent E com a ausência Do Superman Com ele no espaço Também vão acontecendo Umas coisas bem legais Com a Matrix Que ela começa Meio que Trocar as bolas Começar a achar Que ela é o Superman Então ela Se transforma Porque ela tem Esse poder Metamórfico De se transformar Em qualquer pessoa Em qualquer ser E daí ela começa A meio que salvar O mundo Mas de uma forma Diferente Ter um comportamento Bem estranho Bem esquisito E cara É muito bom Isso aqui Muito bom E aqui Nessa edição Fevereiro de 1989 E velho E aqui que começa Superman No exílio Tá vendo ele aqui No espaço Nos meteores Mano Superman vai conhecendo O universo E procurando um lugar Para se encontrar Sabe Um lugar onde Fique totalmente isolado Totalmente em paz Para que ele consiga Colocar sua mente Os seus sentimentos No lugar E ele vai vagando Cosmos Em busca Desse lugar Perfeito Para que ele Possa se isolar Para que Ninguém possa Correr qualquer tipo De perigo Com a presença dele Por perto E cara O Superman Contra o Cosmos Contra o universo As coisas que vão Acontecendo Mano É tudo Muito legal Eu gosto Demais Dessa história E que que acontece Meu amigo Mais pra frente O Superman Acaba sendo Capturado Depois de alguns Problemas com o equipamento De respiração E aí meu velho Que as coisas Começam a ficar Realmente Muito Interessantes Sabe por que? Porque a gente Vai dar de cara Exatamente com Um personagem Que eu gosto Demais Que é o Mongo E é aqui Quando o Superman Vira o Superman Gladiador Velho E eu acho Essas histórias Aqui Simplesmente Animais A roupa dele Velho É basicamente A capa Em volta Do próprio Corpo E é aqui Que começa Mano Aqui o que eles Fazem com o Superman É animal Porque a gente Vai ter a origem Do Erradicador E a gente Vai ter Meio que Um reticom A história Real Do que aconteceu Com o Krypton E as ligações Do Erradicador Diretamente com o Krypton E a coisa Vai tomando Uma forma Muito legal Vai ficando Muito massa E esse material É imperdível Para os fãs Do Superman E cara Essas porradarias Aqui Do Superman Gladiador Que depois A Marvel De uma forma Inteligente Soube aproveitar Muito bem No Hulk Com o Hulk Gladiador Cara Superman vs Mongo É simplesmente Animal E o que eu gosto De verdade É assim Descobrir Sobre a origem Existe uma profecia Aqui Falando do Super E cara Eu gosto muito Quando a gente Volta no tempo E vê ali O princípio De Krypton Como que tudo Aconteceu A questão Do Erradicador Que é muito Importante E depois Na morte Do Superman Exatamente O Erradicador Um dos elementos Chaves Para a Ressurreição Do Super Então está aqui Um baita material Isso aqui É pura nostalgia É pura qualidade E daí ele fica Anos e anos Vagando pelo espaço Encontra o Mongo Vira um gladiador Conhece mais Sobre a sua origem Sobre a sua Verdadeira raiz Sobre Krypton Eu gosto muito Como o Jerry Ward Consegue trazer Esses elementos E depois o Dan Jurgens Também vai entrando Aqui Vai trabalhando Essa questão Toda com o Superman E aqui a gente tem A Matrix Entrando em pane total Porque ela Começa a entrar Em dualismo Entre ela ser o Superman E ao mesmo tempo Ela não é Consequentemente Acaba se tornando Perigo também Para os Kent E daí o Superman Está no espaço E ela está muito louca E daí quando ele Chega na Terra As coisas estão Gravemente Preocupantes Enfim Está aqui Um baita material Que eu gosto Que eu recomendo Demais Para vocês Aqui a gente tem O Jimmy Olsen Na época ele foi Super herói Essas histórias Está aqui o material Que eu recomendo Demais Recomendo 100% Isso aqui Meu amigo Está consagrado Na estante Como eu falei Como uma das melhores Histórias De todos os tempos Do Super Se você quiser Ver mais material Do Super Eu fiz por exemplo Vídeos da edição Omnibus Da morte E o retorno Do Superman Então estou deixando Na descrição do vídeo Olha o tamanho Dessa bíblia Aqui meu amigo Dá quase duas Dessa aqui do exílio Só para a gente comparar Velho Isso aqui É animal Essa é a versão Mais completa Que já existiu Da morte Retorno Funeral Tudo que você Precisa saber Do Superman Desse momento Icônico Dos anos 90 Está aqui E é muito importante Você ler isso aqui Agora O que a gente Realmente quer É que a DC Tome vergonha na cara Lance aí a fase do Burn Num volume Omnibus Um, dois volumes E daí Depois disso aqui A gente tem mais um Até chegar Exatamente nesses eventos Culminantes Da morte E o retorno Do Superman É isso Nerds Deixe seu like O seu comentário Se inscreva no canal E bom Eu vou ficando por aqui E até o próximo Videozinho Nerds Valeu Tchau 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 Tchau